Vai, é o Duduzinho, haha, Dani Fontenelle Valeu Dudu Me mandou mensagem, sei que vai dar merda Tá carente, tá bebê, então vamo nessa Vai, desce logo que eu tô aqui na tua porta Naquele fico que a gente se pegou foi foda Vem menina, sobe e se joga que a gente embaça esse carro todo Vem menina, desce que desce com essa boca eu tô ficando louco Ela senta, ela desce, ela joga, ela faz o que quiser Ela senta, ela desce, ela joga, ninguém para essa mulher Trava, solta, eu sei que você pode, vai Trava, 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 solta, eu sei que você pode, vai Quer viralizar, joga um bubu, bubu, tic-toc, então Trava, solta, eu sei que você pode, vai Quer viralizar, joga um bubu, bubu, tic-toc, então Naquele pique Trava, solta, eu sei que você pode, vai Quer viralizar, joga um bubu, bubu, tic-toc, então Vem menina, sobe e se joga que a gente embaça esse carro todo Vem menina, desce que desce com essa boca eu tô ficando louco Ela senta, ela desce, ela joga, ela faz o que quiser Ela senta, ela desce, ela joga, ninguém para essa mulher Então, trava, solta, eu sei que você pode, vai Trava, solta, eu sei que você pode, vai Trava, 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 solta Trava, solta, eu sei que você pode, vai Quer viralizar, joga um bubu, bubu, tic-toc, então Trava, 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 trava naquele pique Me mandou mensagem, sei que vai dar merda Tá carente, tá bebê, então vamos nessa Vai, desce logo que eu tô aqui na tua porta Naquele pique que a gente se pegou foi foda